queima treinador, né? E por que o Flamengo treina treinador, na minha opinião? Por que eu venho aqui a cada três dias? Porque o problema do Flamengo é que o treinador que assume o clube de regata do Flamengo hoje, ele não tem desculpa. Ele não tem desculpa. Ele não pode ter desculpa que, ah, eu não tenho jogador. Ah, eu não tenho isso, eu não tenho estrutura. Ele não tem desculpa. Então, a gente queima treinador. Não é o flamenguista que queima o treinador. É o treinador que se queima no momento que ele tem um monte de peça. Cara, o Flamengo custa 150 milhões de euros. Você vai no transfer market, 150 milhões de euros. E você não consegue ganhar do Cuiabá. Então, você tem problema. Essa é uma coisa. Então, de novo, não é o Flamengo... O problema do Flamengo é que o Flamengo bota o treinador no holofote porque ele não tem mais do que chorar. O Renato, quando ele estava no Grêmio e ele fazia um trabalho de merda no Grêmio, ele falava assim mas o Flamengo gastou 200 milhões, o Palmeiras gastou 150 milhões, o Atlético gastou 120 milhões. Vocês viram essa entrevista do Renato lá? Então, o Renato lá tinha desculpa. Quando o Renato assume o Flamengo, acabou a desculpa. Beleza? Então, o meu problema com o Renato, especificamente com o Renato, não sei se vocês se lembram, eu reclamava do Rogério, reclamava. Mas a forma que eu reclamo do Renato é muito mais incisiva, porque o Renato pediu por isso. Ele dizia, me dê esse time que eu vou ganhar tudo. E as entrevistas coletivas dele falam, a gente não pode ganhar tudo, você não pode esperar ganhar tudo. Em primeiro lugar é isso.